Prontinho pra morar aqui na Parada Inglesa, ponto nobre da Zona Norte, edifício Royale. Inclusive a rua é bem tranquila, de mão única, um ponto residencial e com toda a infraestrutura, não é graça? Aqui você tem na região, por exemplo, Big Candia, tem o Shopping Center Norte com toda a infraestrutura de compras e serviços que você precisa. Avenidas famosas como Dumont Vilares, Ataliba, Leonel, com saída pra todos os pontos de São Paulo. E apartamento, gente, de dois dormitórios, sendo uma suíte, e com quantos metros? 68 metros de área útil. Olha que beleza, e ainda tem terraço, o apartamento é bem dividido e você pode conhecer também o apartamento modelo aqui no local. Agora, gente, tem que se apressar, são as últimas unidades aqui no edifício Royale e mais um ponto importante, quantas vagas? Duas vagas de garagem. Duas vagas de garagem, olha aí que solução pra você que tem essa preocupação com o carro, um carro vai ficar pra fora, né? Então aproveite, gente. Tem churrasqueira, salão de festas, playground e até uma sala de estar? Sala de estar no térreo, todinha acabamento. Então o acabamento é de primeira também. Venha conhecer, venha aproveitar e já começar a imaginar como pode ficar o seu apartamento prontinho. 30% de entrada, você pode até dar o seu carro como parte de pagamento. E os 70% restantes, financiados pelo sistema financeiro da habitação. Você pode utilizar seu fundo de garantia. Não perca tempo, venha conhecer, são as últimas unidades. Rua Capitão, Sérvio Rodrigues Caldas, 164 Parada Inglesa, das 9h até 19h. Últimas unidades aqui no telefone? 6983 2032. Edifício Royale, vem!